Bora lá galera, bom dia, vamos lá para a semana do Slap, hoje é o quarto dia, vamos lá para o exercício? Então é isso aqui ó, Mi menor Então agora lentinho ó Você bate, liga no Lá, Mi e Lá, Lá, Ré, Ré, Sol e puxa, sempre puxando ó Liga do Mi para o Lá e puxa no Sol Liga do Lá para o Ré, martela com a mão esquerda e puxa o Sol Martela do Ré para o Sol e puxa na corda Sol Sacou? Aqui ó, vamos lá, passo a passo Bate no Mi, pressiona com um, no Lá e puxa no Sol Parou né, bateu no Lá Ligou no Ré Puxa no Sol Bateu na corda Ré, liga no Sol E puxa no Sol, então fica assim ó Beleza? Bateu na corda S минla Bateu na corda Ré Liga do J San Bateu na cita Bateu na corda S Bateu na corda S Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri